salve salve galerinha estamos aqui passando na cidade de areia branca sergipe vou mostrar mais um vídeo para vocês aqui da serra de itabaiana aqui na br235 aqui nós estamos passando aqui na cidade de areia branca e vamos que vamos né a palavra do senhor diz salmo 125 os que confiam no senhor serão como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre amém glória a deus então vamos confiar no senhor que só ele é quem pode todas as coisas foi ele que fez os céus e a terra o mar e tudo quanto há nele foi ele que levou daniel da cova dos leões foi ele que levou sadraque e meazaque a pé de negro da fornalha de fogo ardentes porque ele não se drogou diante do rio Nabucodonosor porque eles criam no deus todo poderoso aí nós temos que confiar nesse deus todo poderoso assim como daniel do rio Nabucodonosor assim como Daniel orava três vezes ao dia nós oramos eu e você oramos e ele vai ver a sua oração a minha e a sua oração amém o negócio é você drogar o joelho com fé e pedir a ele confiar só nele no deus todo poderoso no senhor dos exércitos que és o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei e não há outro ele é o caminho a verdade e a vida e aí Muita barraquinha aqui de vendas, vendendo jaca, até mó venda aí. É galera, colega aí qualificados, caçambeira é o que tem aqui em Itabaiana, viu galera? Tchau, tchau. Caminhão do G Barbosas, as caçambas tudo arrumadas, os caçambeiros aqui de Itabaiana. Tchau, tchau. É a praca aí galera. Aracaju, Maceió, Recife. Você vai aqui, sai da 235, pega a BR-101. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oi Carretona aí galera Sessenta e treze Qualificadas Sessenta e treze Sessenta e treze Sessenta e treze Plamedes Ambulância da 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 Plamedes E aí tá tudo parado, vai parar mais as coisas aí no nosso estado aqui. O negócio tá pegando, tá no vermelho e vai ter o walk down. Então, vamos lá. Muito movimentado aí, galera. Esse trechozinho daqui vai estar baiano, né? É a ponte Aéreas. Povoado Oiteiros. 60 km. É a miss... 60 km. 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 A Sambeira aqui, tem muito, galera. Itabaiana, Maracajú. Maracajú, Maracajú, Maracajú. Maracajú, Maracajú. Maracajú, Maracajú. Maracajú, Maracajú. 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 R$101,00 galera. Você descendo, nasce aí o Recife, né? Você pega aí o viaduto do Falcão Tornos. Pegando pra cá vai pra Salvador. Direto você vai pra Aracaju. Por aqui eu vou pra Aracaju também. Vou pegar o viaduto. Então valeu, galera.